Boa tarde a todos. Olha que bacana. Fiz uma compra de líquido para vape, apenas atabacados de um. Cinco de um sabor e cinco de outro. Ou seja, uma grande compra. Dá para passar bastante tempo com isso. Quando chega próximo do final do ano, eu gosto de me dar presentes. Eu gosto de me presentear. Porque o tempo vai passando e a gente começa a não receber mais presentes. Então acredito que isso faz bem para o ego, para a alma, para o espírito, por assim dizer. Em regra, eu só recebo presentes de minha filha, que é uma criança, em datas especiais comemorativas, mas ela compra com o meu dinheiro, com a minha grana. Então vale pelo carinho, mas não dá aquela satisfação de a gente ganhar presente, a gente tenta suprir desta forma. Nos presenteando, a gente também merece. Eu achei interessante essa compra para responder, de certa forma, alguns questionamentos de vídeos anteriores. Em alguns vídeos anteriores, algumas pessoas começaram a se manifestar, o que é muito bom. Fazendo perguntas sobre lojas, onde comprar, e melhor sabor, sabores mais adequados para quem fuma. Então achei esta uma boa oportunidade para elucidar um pouco desses questionamentos, de acordo com a minha pouca experiência também de um iniciante, de um neófito no assunto. E aqui estão, líquidos de on, atabacados. Se não me engano, existem apenas quatro sabores. Aqui são os dois que mais me agradam. Então, cinco de um e cinco de outro. Dará para passar muito tempo com isso. Não é uma compra barata. Cada um custa em torno de cem reais. E ainda é o frete. Se pagando à vista, quase sempre a gente consegue um desconto em torno de dez por cento. De qualquer maneira, também dá para passar muito tempo com uma compra dessa. E sendo uma compra relativamente grande, a gente evita ficar pagando muito frete. Agora é claro, a gente só faz uma compra grande, expressiva, quando a gente gosta muito daquele sabor. A gente não pode testar com compras grandes. Aqui eu não terei nenhuma surpresa a princípio, claro. Exceto se não forem originais. Eu creio que é porque é a segunda vez onde eu compro nessa loja. Agora vamos a um questionamento bem comum que aparece em vídeos anteriores. Para quem fuma, esses atabacados, Naked e Dion, são bons? Sim. Para quem fuma, charuto e cachimbo. Se você é apenas um fumante de cigarro, talvez não te agrade. Porque ele se aproxima de um tabaco mais puro. Tem um extrato apenas do tabaco. Algo bem longe do blender que constitui fumo para cigarros. Então, se você é acostumado a fumar apenas cigarros, eu não aconselho tanto esses aqui. Mas, como eu sou um antigo consumidor de cigarros, charuto, cachimbo e cigarrilha, então, para mim, isso aqui é excepcional. E se você não gostar de toque caramelizado, mesmo que levemente caramelizado, infelizmente, terá que fugir destes sabores. Eles sempre possuem um toque levemente caramelizado, mesmo nos formatos mais tradicionais. Isso é algo intrínseco, de certa forma, ao tabaco. Quando a gente consome charuto e cachimbo, a gente sente esse caramelo. Então, essa doçura, por assim dizer, vai sempre estar presente nesses líquidos. Outra pergunta. Onde você compra? Não gosto de dizer, não gosto de indicar, porque parece que eu estou assumindo compromisso com a pessoa e ela poderá se decepcionar. E depois eu posso até me sentir, de certa forma, culpado. Já testei várias lojas dessas mais conhecidas. Qualquer Google que você der, procurando lojas de juicings e de equipamentos, você encontrará aquelas principais. Já testei quase todas. Todas me desagradaram de alguma forma. Seja no atendimento, seja no feedback imediato, quando eu preciso de algo, nos preços, na política de frete, de parcelamento. Até onde eu posso afirmar, nunca tive problema com originalidade. Sempre, aparentemente, parece que neste aspecto não fui enganado, então a gente está valendo. Mas todas essas lojas irão te decepcionar em algum aspecto. Por isso, que eu não indico nenhuma, você encontrou qualquer uma dessas principais que possui o seu líquido. Quando eu digo seu líquido, aquele que mais te agrada, então compra. Porque eu percebo uma certa semelhança entre todas elas. Enfim, basicamente é isso. Achei interessante, ao fazer esse unboxing, esse desempacotamento, desta compra de juiz, mencionar sobre esses dois tópicos. O sabor para fumante, mas fumante de tabaco mais puro, cachimbo, charuto, cigarrilha e onde comprar. Enfim, um abraço a todos e até a próxima.